Bases baratinhas que super compensam. Hoje vamos testar duas bases aqui no canal que custaram R$ 10,00 cada uma. Essa é a base da Miss Lari, já ouvi até a Karen Bacchini falando dela no canal que é super boa. Então vamos testar a base da Miss Lari e essa daqui que eu amo que é a base líquida da Vivai Mate Perfect Cover. Essa daqui eu já amo de paixão, mas vou fazer um teste e vamos comparar com essa daqui. Vou fazer metade da Miss Lari e metade da Vivai e vamos ver o que vai dar e qual é a melhor base. Podem ver que estou sem base nenhuma no rosto e vou passar essa daqui para testarmos. Vou dar uma prendida no cabelo é claro para não sujar porque ele está limpinho porque eu lavei ele ontem. Lavei ele ontem com o Eudora maravilhoso. Já tem vídeo até do Eudora aqui no canal se vocês quiserem é só voltar alguns vídeos que vocês conseguem ver. Então bora lá. Para a base da Miss Lari eu vou usar essa escovinha aqui em formato de pera. E para a base Perfect Cover da Vivai eu vou usar essa outra escovinha para a gente não misturar as cores. Vamos começar pela base líquida da Vivai a Matte Cover. Eu vou passar ela desse lado e bora ver como é que vai ficar. Ela é uma base bem, bem, bem de alta cobertura mesmo. Muito alta a cobertura e está até no finalzinho já a minha para vocês verem o tanto que eu uso. E isso daqui ó. Isso daqui já é o suficiente eu passo direto na esponjinha mesmo. E depois eu venho aplicando assim ó. Nas áreas que eu quero e depois é só espalhar porque ela é muito perfeita olha isso. Vocês estão vendo? Então já vou começar aqui ó. Olha isso. Vocês viram um pouquinho que eu coloquei de base e olha como ela está espalhando gente. Está espalhando muito, ela rende muito. No entanto que eu acho que faz até uns mais de 8 meses que eu tenho essa base. E ela ainda tem. E ela serve até como corretivo. Então eu nem passo assim corretivo porque ela cobre tanto que não precisa nem de corretivo. Olha essa cobertura gente. Esse é o lado com a base da Vivay Perfect Cover. Está vendo? E esse aqui é o lado que eu não passei ainda. Olha a diferença. No olho aqui eu não passei. Geralmente eu não passo aqui na pálpebra. Mas eu vou passar para vocês verem. Como que vai diferenciar completamente. E olha que eu não deixei a esponjinha úmida. Porque eu não gosto de passar com a esponjinha úmida. Eu passo com a esponjinha seca mesmo. Olha isso. Olha só você vir dando batidinhas que ela espalha muito, 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 muito mesmo. Olha isso. Olha a diferença. Muito rápido. Você vê a diferença. Então essa daqui de 10 reais super compensa. Pode comprar que vocês não vão se arrepender. Desse outro lado aqui. Do lado direito. A gente vai fazer com a base da Miss Lari. Ela é assim. Ela tem uma embalagem meio assim. É uma base de 10 reais. Não pode querer esperar. Uma embalagem premium de uma base de 10 reais. Então ela é bem simples. E o aplicador dela é assim. Vocês estão vendo? Tipo como se fosse um remedinho. Então bora colocar aqui. E aí vamos espalhar. Olha como que é. A consistência dela. É até que bem, 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 bem boa. Viu? Mas eu não acho que ela vai superar a outra de 10 reais. Então bora espalhar isso daqui. Com outra esponjinha. Não estou usando a mesma esponjinha. Vou passar aqui no olho. Como eu fiz com a outra. E essa é a cobertura da base da Miss Lari. Tá? Olha. Essa aqui é a Perfect Cover. Que eu acho que a Perfect Cover. Ela fica muito. Ela deve muito mais a pele. E a pele fica muito mais bonita. Sem falar na questão de olheiras. Que é a Perfect Cover. Ela serve como um corretivo. Então você não precisa passar um corretivo. E aqui nessas duas bases. Vou chegar pertinho aqui para vocês verem. Se vocês perceberem. Aqui está marcando muito mais a minha olheira. Do que esse lado do rosto. E olha a diferença. Olha a diferença. Bora fazer o teste de transferência. Para ver se vai transferir ou não essa base. Primeiro teste de transferência. A gente vai fazer na base da Perfect Cover. Tá? Molhei bem o rosto aqui. E eu não selei. Tá gente? A base não saiu quase nada aqui. Vou pegar outro papel. Coloquei a água. E bora testar a da Miss Lari. Também não transferiu gente. Não transferiu quase nada. Então assim. Super aprovada as duas. Bases de 10 reais. Só que uma é de alta cobertura. Que é a Perfect Cover da Vivai Mate. E a da Miss Lari. Que é mate também. Ela não é de alta cobertura. É uma base mais fluida. Então está super aprovada as duas. Tá gente? Pode comprar sem medo. Tchau. 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 Tchau.